Três coisas que Deus te confirma hoje. Primeiro, Deus manda dizer pra você que o que te pertence não vai ser brinquedo na mão do inimigo. Tem horas que o inimigo sabendo que não pode te atingir, não pode tocar em você, ele tenta tocar naquilo que te pertence. Ele tenta atingir aquilo que Deus te deu. Mas olha só o que Deus manda falar assim pro teu coração nesta hora. Não te preocupa, porque vai ter livramento naquilo que é teu. Deus manda dizer que aquilo que o inferno estava tentando fazer de brinquedo vai ter livramento de Deus. Você crê, toma posse? Declara, eu creio nessa palavra. Declara, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Querido, sabe que é a maior fúria do inferno? Saber que tudo aquilo que é teu é pra glória de Deus. Saber que tudo aquilo que te pertence é instrumento dos céus na face da terra. Você mesmo já deu legalidade, não é verdade? Declara, é verdade essa palavra. É verdade essa palavra. Você já olhou pra tua família e disse, Deus, a minha família não é minha, é tua. Você já olhou pro teu trabalho e disse, Deus, meu trabalho não é meu, é teu. Você já olhou pra tua casa e disse, Deus, essa casa não me pertence, mas pertence a ti, não é desse jeitinho. Aí papai te trouxe até aqui, sabe pra quê? Pra dizer assim, ei, o inimigo tem uma fúria tremenda, porque sabe que tudo que está nas tuas mãos é usado pro reino de Deus. E Deus manda falar pra você que ele vai intervir neste lugar, onde o inimigo está tentando tocar pra destruir, pra brincar. Ele quer fazer jogos manipuladores, você tá entendendo? Ele quer transformar o que é teu em marionetes. Porém, Deus manda dizer pra você que os laços do inimigo que estavam manipulando o que é teu, usando o que te pertence de brinquedo, pra te irritar, pra te incomodar, pra te importunar, pra fazer você perder a paz aí neste lugar. Deus manda dizer que o laço ele vai quebrar. Declara, o laço foi quebrado. Declara aí, o laço foi quebrado. Tem alguém que tá aí do outro lado que já tem percebido. Parece que o que é teu tá sempre sendo manipulado como uma marionete, não é? Não é desse jeito? Tem hora que você até percebe que nem era coisa que essa pessoa queria fazer, nem era coisa que ela queria dizer, não é dessa forma? Mas quando menos espera, tá lá, fez isso, falou isso, agiu dessa maneira, não é dessa forma? E Deus manda dizer assim pra você, ei, o inimigo, sabendo que não pode tocar em você, porque a tua vida tá consagrada a Deus, tenta tocar naquilo que Deus te deu. Que é pra te importunar, pra fazer você perder a paz, pra te inquietar neste lugar, pra te preocupar. Porém, Deus manda dizer, levanta a tua cabeça, que por você eu vou me levantar neste lugar. O que é teu não vai ser brinquedo na mão do inimigo, porque eu vou libertar, diz o Senhor, te prepara. Vai ter uma grande libertação neste lugar. Um livramento da parte de Deus, alguém da tua família, que você tem colocado no altar, receberá. Deus manda falar pra você nesta hora, vou eu tirar. Isso dá mão do inimigo, como se fosse um brinquedo, pra transformar em instrumento. Deus manda dizer, não vai ser brinquedo do inimigo, vai ser instrumento de Deus na terra. Recebe, declara aí, eu tomo posse da palavra. Eu tomo posse da palavra. Eu tomo posse da palavra. Deus manda dizer pra você nesta hora, não será. Ei, não será. Não será brinquedo na mão do inimigo, mas será ferramenta. Instrumento na mão de Deus. Você declara aí. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Receba a palavra profética, segundo a confirmação de Deus. Deus manda dizer que está renovando as tuas forças. Ei, ele viu você amanhecendo cansado, com uma vontade enorme de ficar deitado. Não é desse jeito? Sem nenhum ânimo, sem nenhuma vontade. Ei, de prosseguir. Porque acha que tudo vai dar errado. Porém, Deus manda dizer pra você, eu sei o que pra você eu tenho preparado. Levanta a tua cabeça, retoma o teu ânimo. Respira fundo que eu sou contigo neste lugar. O inimigo tem tentado te estacionar no meio do caminho. Ele tem tentado te paralisar porque sabe que quando você está à frente, porque sabe que quando você está de pele, tem que recuar. Deus manda falar assim pro teu coração. O inimigo não vai te vencer pelo cansaço. Porque Deus te trouxe até aqui pra tua força renovar. Declara. Eu recebo o renovo de Deus. Declara aí nos comentários. Quando você declara, você dá legalidade pra essa palavra se cumprir na tua vida. Declara aí. Eu recebo o renovo de Deus. Eu recebo o renovo de Deus. Deus manda dizer pra você nesta hora que ele está renovando as tuas forças pra você ficar de pé e mais uma vez cantar. Hino de vitória neste lugar. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Terceira confirmação dos céus. Pro teu coração preocupado nessa hora. Olha o que papai está falando aqui pra você. Olha o que Deus te trouxe aqui pra te dizer. Deus manda dizer assim pra você. Não se preocupe. O problema será resolvido. Deus fala pra você nesta hora. O inimigo está tentando trazer ansiedade no teu coração. Você queria ver a coisa pronta. A coisa já toda preparada. Estruturada. Você queria solucionar um problema que parece, não é? Que vai destruir os teus projetos. O seu plano. Papai está dizendo. Não. Aquieta o teu coração. Porque eu estou trazendo a solução. Aquieta o teu coração. Porque daqui a pouquinho você vai ver. Que pelo que você está preocupado agora. Ei. Deus já tinha dado ordem. Pra que a coisa se resolvesse. Deus já tinha enviado a providência pra operar a maravilha. Você está entendendo? Deus manda dizer assim pra você. Não se preocupe. Declara. Eu vou descansar em Deus. Declara aí nos comentários. Eu vou descansar em Deus. Eu vou descansar em Deus. Deus manda dizer pra você. Descansa nele. Aquieta o teu coração e confia nele. Ele é contigo neste lugar. O inimigo está tentando te trazer ansiedade. Pra você ficar com os nervos à flor da pele. Porém, Deus não vai deixar. Deus está dizendo assim pra você. Estou eu te acalmando. Estou eu trazendo paz pro teu coração. Estou eu fortalecendo aí a tua confiança. Pra que você não venha se inquietar. Aquele problema que estava te arrancando o sono. Ei, tirando lágrimas. Deus manda dizer. Aquieta. Porque daqui pouquinho. O que hoje é um problema na tua vida. Amanhã será um testemunho pra contar. Deus manda falar assim pro teu coração. Te prepara. Pra testemunhar neste lugar. Porque grande vai ser o milagre. Não é só a solução de um problema. É um milagre realizado que Deus vai te dar. Você crê? Toma posse. Recebe e entende que Deus é Deus e fala contigo nesta hora. Então, em nome do Senhor Jesus, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, Cris. Deixa eu orar juntamente com você. Coloca teu pedido. Coloca tua petição. Coloca o teu pedido de oração. Que eu quero apresentar a tua vida ao Senhor nesta hora. Amém? Glórias a Deus. Antes de orar, deixa a curtida. Compartilha esse vídeo com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e você vai ser o canal de bênção. Então, deixa Deus te usar. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada pelo teu mover. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu agir. Pai, eu quero declarar e profetizar sobre esta vida, sobre esta casa, sobre este lar. Meu Deus, que cada palavra que o Senhor lançou e ardeu neste coração se cumprirá. Cada palavra, meu Deus, ministrada vai encontrar, Senhor, um espaço pra se tornar realidade nessa caminhada. Em nome de Jesus, declaro sobre você grandes realizações, grandes vitórias, grandes milagres. Deus é contigo e vai te levantar e realizar o desejo do teu coração neste lugar. Você quer tomar posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos glórias a Deus. Olha só, marca três pessoas pra ouvir essa mensagem de Deus com você hoje, tá? Beijo grande e fica na paz de Cristo. Amém?